Oi gente, tudo bem? Tô começando mais um vídeo aqui no canal. Estamos aqui na laje, domingão, tava meio chuvoso por aqui, mas ó, o céu já tá mais azulzinho, né Lucas? A gente vai fazer um churrasquinho, vamos ver, né? Né Letícia? Será que vai dar certo? Vai dar certo, vai. Ah, é porque o chão tá, é desnivelado, aí não dá pra juntar não. Aí de um lado tem uma churrasqueirinha e do outro tá cheio de roupa. A gente tinha lavado roupa antes de ontem e ontem, só que como choveu, né gente? Tá chovendo bastante por aqui, graças a Deus, né? Aí as roupas não enxugaram. E como apareceu um solzinho, eu aproveitei pra colocar a maioria das roupas aqui, pra ver se dar uma esquentada, né? E é isso, a gente vai aproveitar o nosso domingo com um churrasquinho. Eu vou ficar de olho nessas crianças, né? Olha, então aqui é a casa da minha cunhada. Essa aqui é a minha. Aí a gente sobe por essa escada. Aí desse lado, ó, é assim. Aqui tem até uma piscininha, tem pula-pula pras crianças, ali tem banheiro, bicicleta, essas coisinhas assim. E desse outro lado parece o sítio, que é em cima da minha casa, né? Ó. Tá vendo? Os pezinhos do maracujá já deu alguns do maracujá também. Tem até alguns ainda por aqui, ó. Um aqui. Tem outro por ali também. Aí a gente passa o domingo aqui em cima. E é bem legal. A gente trouxe também a TV, a Júnior trouxe o X-Box pra jogar. Aí as crianças estão por aqui, brincando de carrinho, com madeira, essas coisas. Ó. Joguei água aqui hoje. Porque tava cheio de mosquitinho E já tá cheio de novo Vamos lá Vim aqui em casa ligeirinho Porque eu decidi fazer Uma farofinha de cebola Aí vou preparar agora ela bem rapidinho É muito simples, gente, ó Na frigideira você coloca um pouquinho de margarina A cebola, deixa ela fritar bem E depois coloca a farinha que você preferir Ou usar de mandioca E depois tempera com um pouquinho de sal Cortei a cebola em meia lua Eu não coloco alho, gente Porque eu não gosto de alho em farofa Mas se você gostar É só colocar E também se quiser cortar a cebola pequenininha Fica à vontade, viu? A cebola nesse ponto, assim, pra mim já tá ótima Eu coloquei um pouquinho mais de margarina Pra deixar a nossa farofinha mais molhadinha Venho com a farinha E esquentei o arroz Que já tinha pronto aqui em casa Aí quando for na hora do almoço É só levar lá pra cima Farofa pronta Eu fiz pouquinho, né? Porque eu tô me organizando pra fazer a de cenoura Essa semana pra gente comer nos almoços Então fiz uma quantidade que vai dar pra gente comer E se por acaso sobrar Vai sobrar pouca E já vou subir Porque eu fiz o fogo Tava esperando formar a brasa Pra poder colocar as carnes Eu acho que isso já aconteceu Tô levando só a farofinha Porque se sair carne ou linguiça Já dá pra comer com ela Mas o arroz Só na hora do almoço mesmo A linguiça já saiu por aqui, ó Cortei pras criaturas Não é, Letícia? Não é, Gabriel? Aí uma coisinha que eu gosto é um churrasco, viu? Linguiça E diz, ó, mas já colocou uma carninha aqui Aí eu tenho carne sem osso, né? E com osso Eu gosto muito, assim Mas com o mocinho É uma delícia Como ainda não é a hora do almoço A gente vai colocando as carnes aos poucos mesmo Quando tiver bem pertinho de almoçar Aí a gente coloca mais E assa bem rápido, sabe? Almoço aqui já no prato, ó Feijãozinho Arroz Salada Estou esperando um pedacinho de carne agora Para poder almoçar Caiu os chuviscos A gente tirou as roupas Que estavam ali do outro lado Rapidão Eu acho que vai chover mais, ó E a sobremesa é rapadura Só não pode ir para a chuva Só não pode ir para a chuva Não pode ir para a chuva E aí Não pode ir para a chuva Não pode ir para a chuva Não pode ir para a chuva Chega a chuva E aí E aí Não pode ir para a chuva E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então Eu vim com o trem, rapaz. Vim com o terno, o pivo e o doce. Oxi, tava fazendo coleção. E eu vim com o terno, eu vim com o terno, eu vim com o terno. E vim finalizar esse vídeo hoje, na terça-feira, que é o dia que eu tô editando ele, ainda com óleo de coco no cabelo. Já vou lavar, né? Estou finalizando aqui pra ir fazer isso. E vocês estão percebendo que tá tendo alguns vídeos mais longos e outros mais curtos aqui no canal. Eu não quero deixar de registrar alguns momentos pra vocês, mas eu também preciso estar presente ali no momento pra que eu realmente consiga sair da rotina, sabe? Então é isso que eu tenho feito nas últimas semanas, mas tô sempre tentando ao máximo registrar o que eu posso e não deixar de viver tudo que eu posso viver, tá bom? Vão voltar os videozinhos de rotina aqui pro canal, podem ficar tranquilas. Já aproveita pra comentar o que você quer ver aqui nos próximos dias. E é isso, se você chegou até aqui, não deixa de clicar em gostei não, viu? Clique em gostei, se ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever aqui abaixo. Um super beijo e até a próxima!